Maravilha. Micael, a gente estava falando até aqui agora há pouco com o Will, né? Queria aproveitar, começar já perguntando pra você também um pouquinho dessas últimas questões políticas lá nos Estados Unidos, falar também um pouquinho de União Europeia, principalmente em relação Rússia-Ucrânia. A gente tem visto também aí, às vezes pouco falado, mas a gente sabe o quanto isso também, pra uma relação geopolítica é importante. Queria entender um pouquinho a sua visão aí sobre essas relações geopolíticas quase não tão faladas por aí. São relações importantes e que impactam o mercado de forma acentuada, assim, dependendo do grau da crise. Então, hoje a geopolítica está focada no que acontece no leste da Ucrânia, né? Essa relação com a Rússia, os movimentos militares que a Rússia tem feito na fronteira com a Ucrânia, que é essa linha de frente ali entre a União Europeia e a Rússia. E isso pode afetar muitos movimentos globais aí, ainda mais o momento de retomada inflacionária que a gente tem acompanhado e que vai acontecer no decorrer de 2022. E como que poderia afetar, por exemplo, assim, de uma forma mais prática, pro investidor entender um pouquinho mais sobre essas questões geopolíticas? Por exemplo, aqui, pra nós brasileiros, qual que seria aí o reflexo disso? Bom, o primeiro mercado impactado seria a União Europeia, caso haja alguma crise mais intensa com a Rússia, né? Então, a gente tem aquele problema que se estende desde 2014, quando, durante o governo Obama, o exército russo anexou a Crimeia e isso causou alguns problemas na política econômica europeia e também na economia europeia, porque ficou aquela tensão sobre algum conflito militar em solo europeu, etc. Então, isso causa essa expectativa. Uma coisa que impacta também, consideravelmente, a economia europeia é a questão do gás russo, né? Todos os países europeus são dependentes do gás russo, pra aquecer, principalmente no inverno. Os europeus vão ter uma fonte de calor e de energia própria, eles dependem muito desse transporte do gás que vem da Rússia. Então, qualquer tipo de crise um pouco mais acentuada no leste europeu acaba dificultando a fonte de energia da União Europeia. Então, isso impacta os mercados, as previsões, e afetando o mercado europeu, e isso afeta também todos os mercados do mundo, afeta indiretamente também o Brasil, se há algum tipo de crise do tipo na União Europeia. Quero...